Setembro é o mês de conscientização e prevenção ao suicídio. Segundo dados da campanha do Brasil, ocorrem em todos os anos 12 mil suicídios. E em mais de 96% dos casos são relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão. Com o objetivo de diminuir esses tristes números, há mais de cinco anos no Brasil são realizadas diversas ações em vários municípios. Em Araguaína, no ano passado, teve a caminhada em prol da vida, além de palestras e oficinas. Mas por causa da pandemia, o jeito de continuar informando, conscientizando e prevenindo o suicídio foi por meio de um evento online. A RAPS de Araguaína, a rede de atenção psicossocial, é que faz frente a essa campanha aqui no município. Esse ano, devido ao plano de contingência da Covid-19, optamos por vincular uma campanha pelas mídias sociais, através de um ciclo de palestras, que será vinculado pelo canal de formação continuada da Secretaria Municipal de Educação. As lives que integrarão esse ciclo de palestras da campanha Setembro Amarelo, terão como objetivo disseminar informações que contribuam para a saúde física e mental da comunidade de forma, em geral, e também contribuir com os profissionais de saúde e educação para o manejo de conduta suicida. Ao todo, serão realizadas seis transmissões ao vivo, que iniciam no dia 17, às 14 horas. Com as palestras, o sofrimento emocional de professores em tempos de pandemia e os desafios da educação pós-pandemia. E a programação segue até o final do mês, com outros temas, como o benefício da educação física para a saúde mental, além do manejo inicial de pessoas que se encontrem sob risco suicida e medidas de prevenção. As palestras online serão ministradas por especialistas, psicólogos e psiquiatras, no canal do YouTube da Secretaria de Educação de Araguaí. Além desse acesso à informação oferecido pelo município, existe um apoio emocional realizado em todo o Brasil pelo Centro de Valorização da Vida. As pessoas que estão passando por algum problema e querem ou precisam conversar, sob total sigilo, podem ligar para o telefone 188. O chat também fica disponível 24 horas.